Nesta edição, a Feira do Livro Espírita ficou localizada no calçadão do Colégio Dom Pedro, no centro de Petrópolis. Sua 28ª edição tem como tema o homem de bem e busca despertar nas pessoas a atenção ao lado espiritual do indivíduo. Porque nós entendemos, estamos bastante preocupados com o movimento das pessoas nos dias de hoje. As pessoas estão muito preocupadas com o dia a dia, com a correria do dia a dia. E muitas das vezes estão preocupadas com o ter e esquecem o principal, que é o ser. A reforma interior, como Jesus nos ensinou quando Ele aqui esteve, amar o nosso próximo. Na banca é possível comprar livros novos em preços promocionais. São 3 mil livros disponíveis em 450 títulos diferentes. Autores dos mais diversos, Francisco Cândido Xavier, com as obras de Emmanuel, de André Luiz. Divaldo Pereira Franco, com as obras da Joana de Ângeles. Richard Simonetti, além dos romances maravilhosos, livros infantis. Visando esclarecer as pessoas, levar conforto às pessoas. Nós temos livros de autoajuda, que muito ajudam as pessoas que às vezes estão necessitadas. Apesar da Feira do Livro Espírita levar este nome, os livros não são destinados somente ao público deste segmento religioso. Pois os romances e livros de autoajuda podem ser considerados ecumênicos. É importante nós falarmos que ela não é exclusivamente para espíritas. Ela é para toda a sociedade petropolitana. Basta que as pessoas cheguem aqui. Nós temos uma equipe maravilhosa. Essa feira envolveu mais de 50 pessoas na preparação dela, com muito carinho. E nós estamos aqui preparados para atender a todos, aconselhar, não é? E esclarecer as pessoas, não só na parte doutrinária da doutrina espírita, como qualquer outro tipo de entendimento que qualquer irmão queira ter, não importa a religião. A Feira do Livro vai até este domingo, dia 12 de outubro, e tem atendimento de 9 da manhã às 7 da noite até sábado, e de 9 da manhã até o meio-dia, no domingo de encerramento.